ai minha gente chegou a época de ter bastante manjericão joguei a semente aqui como vocês podem ver um vídeo anterior aí vendo como está aqui várias sementes nem todas nascem mas 100% eles nascem quase 100% aí 90% e as que não nasceram logo vão nascer depois e agora olha o resultado disso aqui ó vários peles de manjericão aí que eu posso eu vou passar para outro vaso né outra vasilha maior eu vou deixar aquecer mais um pouquinho aqui assim como está aqui ó então são vários aqui eu nasceu o tomate também né eu enterrei de verduras e frutas né então termina nascendo os tomate aí que eu deixo e fica muito bonito tem um tomate aqui pequeno então eu não plantei eu enterrei aí as caixas e eles nasceram agora isso aqui não esse aqui o manjericão bastou jogar para poder ficar assim bonito nasceu quase todos aí foram nascer todos aí praticamente pelo menos 95% 90% e aí tem a terra aqui é que eu vou estar jogando ele aqui para reforçar eles estão mais na flor da terra aí então vou estar mostrando um outro agora outra plantação aqui da mesma forma esse daqui está lindo esse manjericão é muito lindo mesmo mas aí que acontece aqui eu tô mostrando o pepino né que como eu disse a vocês eu adoro enterrar a caixa da fruta né fruta e verduras e esse é o resultado aí tá vendo ó eles nascem e eu tenho um pepino praticamente aí todo ano eu tenho um pepino bonito vocês podem procurar o vídeo aí vídeo de pepinos aí que você vai ver vários vídeos de pepino aí muito pepino entendeu e aqui o tomate também tomate estará crescendo bastante saudável vou deixar ele aí então aqui eu já vou colocar uma madeira aqui ó justamente é para eu estar chamando o pepino por lá de lá aqui nasceram dois pés então vou tá deixando aí e tem o mais bonito aqui ainda esse aqui já tá bem mais desenvolvido né e na época que eu enterrei a caixa da fruta eu falei até para vocês ó em breve vai ter fruta crescendo aí o pepino crescendo aí viu né e aí esse é o resultado pepino ele já tá grande isso aqui né já botei um pau também já vai começar a segurar aí ele vai desenvolver bastante e vou tá colhendo o pepino e vou tá mostrando para vocês e aí eu tô mais manjericão viu o manjericão cresce muito bonito tem dois pezinho aqui ó muito legal mesmo muito bonito viu então essa é a forma de estar fazendo aí adubando a terra no mesmo tempo colhendo através da adubação né as cascas que nasce os deixo nascer os não entendeu quando é abóbora assim às vezes eu não deixo nascer cresce muito e aí que não é o local ideal para isso às vezes sim às vezes não a não ser quando é abobrinha E aí